O ano é 1984. As rádios tocam direto o primeiro single de uma banda alemã chamada Alphabilly. O nome da música é Big in Japan. O cozinheiro de um restaurante vira para o jovem descascando batatas e diz Sua música não para de tocar na rádio. Você está despedido. Vá cuidar de sua música, rapaz. E foi o que Marion Gold fez. A verdade é que esse sucesso foi uma surpresa. Muito agradável, claro, para os rapazes da banda que eram Bernhard Lloyd, 24 anos, Frank Mertens, 23 anos e Marion Gold, 30 anos. Eles não eram músicos. Eram amadores. Segundo Marion, mal sabiam tocar um instrumento. Mas com os sintetizadores podiam criar suas próprias músicas. Estavam vivendo um sonho que se tornava realidade. Até então, eles ignoravam que tinham composto dois dos maiores sucessos mundiais. Marion diz que se soubessem, teriam ficado muito nervosos. Big in Japan foi lançado como single em 12 de janeiro de 1984. Eles se tornaram da noite para o dia pop stars. Eles não estavam preparados para isso. Estavam em plena produção do álbum Forever Young. A música com este título viria a ser a música com mais covers de todos os tempos. Na gravadora disseram, parece que vocês sabem produzir hits. Então, vamos pedir para que vocês façam mais um antes do lançamento de Forever Young. E fizeram em dois dias a música na qual já estavam trabalhando, Sounds Like a Melody. Mariam, que não gosta que lhe digam o que fazer, pegou birra da canção por muito tempo, por ter sentido que lhe impuseram algo. Mas agora reconhece que ela é muito boa e a toca ao vivo também. Um documentário mostra como foi feito o álbum Forever Young. Descobrimos que há muitas pessoas envolvidas e responsáveis pelo resultado final. As músicas ficaram perfeitas como todo mundo já sabe. Mas deu trabalho. Mariam teve que repetir várias vezes a primeira linha de Forever Young para conseguir a pronúncia correta em inglês britânico da palavra Dance. Levou horas para que a música fosse gravada com a pronúncia certa junto com a entonação certa no tempo certo. Confiram tudo isso no documentário do primeiro link da descrição. Foi a genialidade destes três rapazes que produziu o álbum Forever Young. Mas os holofotes costumam cair sobre o vocalista, que acaba ficando mais em evidência, apesar da beleza e talento dos outros integrantes. Assim, vamos conhecer a vida e apreciar a beleza de Marian Gold. Em 26 de maio de 1954, nasce Hartwig Schirbaum, o quarto filho de cinco crianças do casal Schirbaum e o único menino. O pai era dono de uma fábrica de aquecedores e a mãe trabalhava como tradutora. A relação com o pai não era das melhores. Houve algumas brigas, pois o pai era um homem muito dominante. Provavelmente é por isto que Marian tem problemas com figuras de autoridade. Foi expulso do exército alemão depois de problemas com militares do alto escalão. Marian sempre quis ser independente e nunca gostou que lhe dissessem o que fazer. Então, ele decidiu ir para Berlim Ocidental, em 1976, onde viveu por um ano e meio em situação de sem teto. Chegou a mendigar algumas vezes. No inverno, pegava o metrô e fazia a ida e a volta sem parar para ficar aquecido. Às vezes dormia em abrigos de emergência. A estação de trem Zoo, que fica ao lado do zoológico de Berlim, era e ainda é cenário de drogas e prostituição. Marian diz que fez parte deste cenário por um momento e que se tivesse ficado, estaria provavelmente morto. Mariam escreveu a letra de Big in Japan, em 1978, que fala de um casal que sonha em sair das drogas e da prostituição. Mariam escreveu a letra de Big in Japan em 1978, que fala de um casal que sonha em sair das drogas e da prostituição. Mariam diz que a canção Forever Young é igualmente deprimente, pois não se trata de juventude eterna e sim de envelhecer. O que podemos dizer? É na adversidade que nascem as melhores composições. Em 1980, Mariam vai para Munster. Música 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 Bernhard, Frank e Mariam fundaram a banda Forever Young em 1982 e se tornou Alphaville em 1983. O resto é história. Música 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 e canta num programa francês, ao vivo, sem playback. O link está na descrição. Somente em 1993, o Alphaville começou a fazer turnês para apresentações ao vivo. Isto porque, até então, não se sentiam bons o suficiente. Ele teve que fazer aulas de canto aos 38 anos, porque estava tendo problemas com a voz, e queria ser mais profissional. Em 1984, Mária não só não estava ciente de seu talento, como ignorava o quanto era lindo. Marianne Gold tem um dos rostos mais camaleônicos do planeta. Algumas pessoas acham que ele se parece com Fred e Mercury. É verdade que tem momentos que ele lembra nosso querido Fred. Mas, também acho que ele se parece com Billy Burr, o ator que fez o filme Um Crime de Mestre, com Ryan Gosling e Anthony Hopkins. O que vocês acham? Mas, também acho que, às vezes, ele lembra o Michael Jackson. Os fãs amam seu sorriso. As pessoas que têm cicatrizes de acne, buscam tratamento, às vezes, desesperadamente, dependendo do caso. Mas, Marianne é a prova viva que essas cicatrizes não tiram em nada a beleza do rosto. É até um charme adicional. No vídeo da descrição, elas ficam bem visíveis, caso você nunca tenha notado. Com o sucesso, a vida virou de cabeça para baixo e Marianne começou a mostrar sinais no corpo, como as olheiras nesta foto. Ele teve oscilações de peso. Alguns dizem que é porque ele parou de fumar. Outros pensam que tomava alguma medicação. Recentemente, Marianne disse que, depois de uma certa idade, teve que tomar cortisona para as turnês ao vivo, ou sua voz não daria conta. Talvez, isso explique sua forma física atual. Marianne nunca aparece igual nas fotos. Às vezes, nem o reconhecemos. Com a maturidade, Marianne foi mudando. Com a maturidade, Marianne foi mudando. Marian casou-se duas vezes. A primeira em 1984 e só durou seis semanas. A segunda já dura há 12 anos. Ele teve sete filhos com quatro mulheres diferentes. A primeira filha nasceu em 1998, quando ele tinha 44 anos. Eu, o último filho, nasceu em 2013 e ele tinha 59 anos. Ele disse em uma entrevista, abre aspas, nenhuma das mães era uma grupo. Todas são mulheres honradas. Fecha aspas. Legenda Adriana Zanotto A seguir, a foto onde Marian está no auge da beleza. Um brinde ao talento, a genialidade e a beleza de Marian Gol. Diga o que você achou do vídeo nos comentários. Dúvidas? Perguntas? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E aí 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 O que é isso?